a mais uma live aqui no canal boa noite mozão boa noite a todo mundo deixa eu voltar aqui boa noite Marta boa noite Nádia boa noite Mara boa noite Rose agora eu vim aqui do lado sejam bem-vindas obrigada por mais uma vez estarem aqui na live com a gente bom antes de começar a live eu fiquei com uma pecinha com as duas peças que saíram aula né no canal na quinta-feira passada boa noite Ruth seja bem-vinda a gente ficou super feliz na quinta-feira eu lancei uma aula a nossa habitual de quinta-feira né e uma aula e a nossa aula de membros né e ficamos super felizes que as duas aulas fizeram muito sucesso ficamos bem felizes mesmo não eu não esperava que fazer tanto sucesso e eu deixei elas aqui separadas para mostrar para vocês ao vivo que é sempre legal ver ao vivo né a foto nunca mostra 100% os detalhes então a nossa primeira peça foi que saiu na quinta-feira às oito né nossa nossa aula semanal de quinta-feira essa caixa que eu trabalhei com o estêncil e com pintura a mão em cima do estêncil né então não sei se vai dar para ver direitinho eu utilizei o aplique aqui tudo a lateral com estêncil bem tranquila que eu quis focar aqui nos detalhes da tampa da nossa caixa o pessoal adorou essa aula fiquei muito feliz que que legal fiquei bem feliz mesmo e a segunda peça que foi a peça dos membros que foi essa tábua eu prometi para os membros que esse ano eu vou vou ter mais pintura country que bastante gente tava pedindo né então essa tábua que é uma pintura country ela não é extenso é tudo risco tá eu usei extenso só aqui na na colmeia para fazer um detalhe e na escritinha o resto é tudo risco a mão e a nossa pintura country pintura a mão mesmo que vocês já conhecem tá então quem é membro do canal tem acesso a essa aula se você é membro e não assistiu tá disponível desde semana passada tá e inclusive uma uma coisa que eu queria ressaltar que me perguntaram essa semana semana passada né hoje é segunda semana passada é que nós estamos com os dois membros né o membro exclusivo e o membro VIP as aulas dos membros elas valem para os dois tipos de membro tá que me perguntaram se as aulas de membros daqui para frente se são só para os membros VIP não são tá são para os dois tipos de membro a diferença entre o membro VIP a diferença do membro exclusivo é a o nosso grupo do telegram para tirar dúvidas né para tirar dúvidas para receber os spoilers para para interagir e o cupom mensal de 10 porcento de desconto que todo membro VIP tem direito a um cupom de 10 porcento de desconto na loja virtual todo mês tá mas as aulas valem para os dois membros pelo amor de Deus eu esqueci de falar mais alguma coisa mozão não acho que não é de pôr as pecinhas aqui na loja virtual tá passando sem juros juros assim que a gente alterou né então a loja virtual agora ela parcela no cartão de crédito em até cinco vezes sem juros tá bom pessoal tá chegando um monte de gente tá chegando inclusive bastante boa noite gente olha bem legal legal a Ruth seja boa noite acho que a Ruth para Mara Rico né tá o cupim criativo dando boa noite boa noite boa noite a Ana Lúcia Remy boa noite a todos a Rose Ana Maria Francine Jorge Sheila Carla Kelly que legal sejam bem vindas e bem vindos então Carme a Rosa boa noite a todo mundo que legal boa noite obrigada mesmo a gente fica super feliz viu bom eu coloquei uma enquetezinha né uma uma votação nos stories lá do Instagram ontem é perguntando qual era o próximo stencil que vocês queriam que eu trabalhasse na próxima Live né e a foi bem na verdade só tirou a o empate hoje né ficou empatado ontem o dia inteiro mas quem ganhou foi o tema do café tá então vou trabalhar hoje com vocês o stencil de café porém eu ainda quero fazer aquele stencil de doguinho que a gente ainda não fez tá bom vamos vamos para parte boa né já deixei oi 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 mãe boa noite e a mãe que é uma das fãs da live também né é mãe aproveita da mãe e eu tenho comentário a fazer você tem um comentário essa peça que é que você fez da hora de membros só com risco quando eu vi ao vivo eu fiquei eu adoro todas né mas essa aí tá doido né você gostou né mozão bom bom vou começar agora a nossa peça tá eu adiantei o fundo mas super pouco para trabalhar aqui com vocês por favor quem puder curtir compartilhar a nossa Live já agradeço de coração tá isso ajuda muito nosso canal a crescer que 2022 seja um ano de bastante troca de aulas de bastante energia positiva aqui e se Deus quiser que o canal continue crescendo vamos lá qualquer dúvida mozão tá de olho é só perguntar se eu virar aqui tá eu achei que a dor aqui do lado que a placa é grande então o que que eu fiz aqui esse aqui eu já até adiantei o fundo mas eu não vou usar ele agora vou deixar separar de eu achar um canto aqui a mesa tá ficando pequena de novo essa placa aqui é uma placa em forma de tag tá aquelas tags que a gente vê de embalagem com o nome de presente né eu adoro essas placas com formato de tag é tem mais um modelo inclusive lá na loja virtual que as bordas são arredondadas mas eu quis pegar essa daqui que eu não tinha trabalhado ainda tá que que eu fiz aqui para adiantar eu medi aqui a essa faixa ela tem 12 centímetros e meio de altura tá risquei aqui essa metade de cima eu pintei o fundo com o café com leite e essa metade de baixo aqui eu pintei com o branco tá então foi isso que eu que eu adiantei praticamente vou colocar uma fita crepe aqui que eu vou começar a trabalhar a parte maior da nossa placa eu vou encaixar bem aqui e já passo a espátula para não ter perigo de borrar vou começar sombriando aqui a parte branca da nossa placa com o cinza tá já deixei até aqui do ladinho vou sombrear com o meu chanfrado tamanho 18 né que vocês já conhecem e vamos lá então e aí Vamos lá. A Mel tá dormindo aqui no meu pé. A Mel tá dormindo. Vamos ver como é que tá pra secar a peça hoje. Vamos ver como é que tá dormindo. 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 É. Se Deus quiser. E foi. E vamos completar dois anos juntos na Mel também, né? Vamos. 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 a Lilian, boa noite boa noite boa noite moção, boa noite querida saudade das lives o pessoal estava com bastante saudade eu falei para você falei para você parabéns tudo de melhor para você obrigada Elenice a Juliana falou, olha você faz livre da manhã já faz de ontem então Capricórnio boa noite boa noite tem os desenhos bem diferentes esse é na verdade eu misturo eu vou pegando um de cada marca eu gosto de aproveitar o desenho mas esse aqui que é o principal é da joia vou dar uma secadinha aqui e vou passar mais um ademão mais uma vez que hoje não deu tempo para pensar no direito no que vai fazer aqui então vai ser surpresa junto mas esse é um essêncio bem tranquilo de trabalhar não é para ter nenhum problema eu sou suspeita a falar porque eu adoro tudo que tem tema de café o mozão adoro muitas vezes eu não consigo participar direito até no grupo lá do delegado não consigo participar direito por causa de ele estar colocando o projeto no ar agora está trabalhando bastante né mozão nossa está dando muito trabalho porque agora está começando a mexer com o público mesmo o aplicativo então tem dúvidas e tudo mais boa noite boa noite a Roberta desde já parabéns Elis que o senhor te abençoe grandemente beijo obrigada Marta parabéns Elis que o senhor te abençoe grandemente muita saúde amor obrigada Marta Elizabeth também olá primeira vez por aqui estou em Piranhas Goiás na meia aula nos grupos de monocê ai obrigada seja bem vinda que bom aquela dos vidros de melancia eu ainda estou com outro vidrinho para fazer um parzinho com ele alguma outra fruta bom o que eu vou fazer vou deixar o nosso fundo aqui com o cinza arriscadinho que eu acho que vai ficar bem fofo aqui vamos ver e eu vou pegar o Onix o Onix ele é um cinza bem mais escuro que o cinza tá então eu vou usar ele para fazer um esfumado que o esfumado o que que é ele vai imitar um sombreado aqui na nossa cafeteira tá então eu vou fazer um esfumado em todo o contorno da nossa cafeteira com o Onix vou usar o mesmo pincel pituar só vou tirar o excesso de tinta aqui no paninho então vou tirar bem o excesso aqui é legal eu achava que dos olhinhos fosse crenhado o que? o estêncio dos olhinhos olha eu também achei porque chegou uma hora que ele estava assim um voto na frente mas quando amanheceu hoje o café estava na frente mas não tem problema na verdade é só para saber quem qual ia fazer na live não que a gente não vá fazer o do 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 faz os dois né ah vou até porque eu já falei que eu estou com ideias para que eles tenham esse do 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 fazer uma uma caixa para colocar as carteirinhas de vacinação deles os remédios tudo junto porque toda vez que vai procurar carteirinha de vacinação e remédio para dar para eles está cada coisa num lugar diferente então eu vou fazer uma caixa para deixar tudo juntinho acho que organiza bastante ainda mais aqui que tem 5 sim é a caixa da matilha a caixa da várias vezes já 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 ensaiou um sexto um sexto e um sétimo aí né é 2, 3, 4, 5, 6, 2 se os cachorros na rua não me respondessem a gente queria mais né nossa é toda vez que a gente sai para fazer uma caminhada ou de repente até quando vai andar de carro mozão ver um cachorro na rua ele já começa a tentar interagir com o cachorro se o cachorro der bola para ele é capaz dele pegar mas nenhum quis para sorte ou azar nenhum quis interagir com ele senão já tinha 6, 7 aqui então ó vou fazendo aqui bem estou com a mão bem leve que é mais fácil a gente escurecer do que clarear tá então vou bem tranquilo aqui dando a volta na nossa cafeteira o mozão tem bastante comentário hein a Ana Lúcia falou Elis parabéns saúde tudo já obrigada não Ana Lúcia é Capricórnio também não é Ana Lúcia Ana Maria parabéns Elis tudo de melhor Deus te abençoe sempre obrigada e parabéns ao casal a Jane Lúcia boa noite tudo bem com vocês boa noite tudo ótimo graças a Deus aí a Aline falou tem que ser para a carne e dão o café café é uma delícia eu sou suspeita aí a Zilma falou parabéns Elis muita felicidade saúde sucesso e Deus continuando se eu caminhar hoje e sempre obrigada Zilma brigadão é amanhã é comemoração dupla tem mais que brincar tem ainda mais vai tá vendo ó como deu uma escurecida aqui e sombreou a nossa cafeteira fica com um efeito bem bonito vou devolver aqui vou tirar o excesso de tinta do meu pincel de novo o que que eu vou fazer o que foi tapioca vou pegar a cor cimento esse aqui é um cinza bem mais escuro ainda eu tô trabalhando com a nossa escala né de degradês vou pegar o cimento e eu vou escurecer só alguns pontos aqui alguns cantos da nossa cafeteira eu gosto sempre de trabalhar do mais claro pro mais escuro né é mais fácil da gente ir trabalhando e como é que eu vou explicar se eu começar claro e for escurecendo aos poucos eu consigo dosar o quanto eu quero que a nossa pintura fique mais escura se eu começo já com uma cor forte direto aí eu vou ter um trabalho maior porque eu vou precisar clarear muito mais então eu gosto muito de ir trabalhando tom sobre tom por conta disso a gente consegue enxergar melhor a construção da pintura da nossa peça eu vou escurecer com o cimento principalmente os cantos então ó peguei o canto aqui vou pegar aqui o canto do outro lado vou pegar o cantinho de cima e já tô pegando a lateral aqui tá vou pegar aqui ó encostado na alça boa noite pai vou escurecer aqui perto do bico e aqui no cantinho da tampa também ó já o Nevi falou quer dizer que caminhão de especial parabéns Elisa muita saúde amor obrigada obrigada é sim é sim porque foi o dia que eu conheci mozão é né eu lembrava que você era capricórnio parabéns atrasado é eu Ana Lúcia e a Mara somos capricórnio bom agora que eu fiz aqui o sombreado da nossa cafeteira vou pegar o preto e eu vou pintar pra encher mesmo o puxador aqui da tampa e a nossa alça ainda ainda tô com o mesmo pincel tá não tive necessidade de trocar porque como eu disse a gente tá trabalhando do claro pro escuro e são todas as tonalidades da mesma família então eu consigo ir aproveitando o mesmo pincel pituar aqui no pegador da tampa e na alça eu vou fechar bem o preto ó Silvia boa noite boa noite adorando a técnica parabéns que bom obrigada seja bem-vinda que legal que ela fez também várias pessoas que legal né sabe que a o cupim né falou pra mim fazer a bagunça na live eu falei mas o que é bagunça nem tá tão boazinha eu acho que não tinha bagunça boa noite boa noite Vânia seja bem-vinda vou passar passar uma última mão aqui então ó nossa cafeteira aqui com carinha já vou deixar ela quietinha aqui por enquanto vou deixar o pincel pituar de lado eu já vou preencher as gotas aqui de café então eu vou pegar o âmbar e vou pintar o fundo das três gotas agora eu tenho que pegar um pincel pituar diferente porque a cor já é completamente diferente então eu vou pegar aqui o meu tamanho dois que é o menorzinho que é o menorzinho Então, deixei ele aqui, vou passar só duas demãos pra ficar com o mesmo manchadinho aqui da nossa cafeteira. Vou tirar o excesso aqui, vou com o mesmo pincel pituar pegar um pouquinho do preto e vou escurecer um pouquinho as nossas gotas. É só pra dar uma sombreada. O interessante dessa placa é que como eu tô trabalhando com muitas cores neutras, ela vai combinar com qualquer cantinho, tá? E principalmente quem tem cafeteira, você, por exemplo, quer fazer um presente pra dar pra alguém. E você não sabe a cor da cafeteira da pessoa. Essa placa combina tranquilamente com qualquer cor de cafeteira, porque ela tá toda em tons neutros, tá? Então, essa é uma dica bem legal. Então, ó, escureci aqui um pouquinho o nosso café. Vou deixar aqui de lado, não vou mexer aqui por enquanto, tá? Vou tirar. Vou pegar o próximo extenso pra trabalhar. Eu tinha separado um de fundo aqui, mas eu acho que eu não vou usar ele. Eu acho que eu vou direto com o de escrita. Vou pegar esse extenso aqui. Deixa eu tirar pra vocês verem direito, que é da Opa. Ele tem várias escritas de café. Gosto bastante dele. Ele é bem versátil, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer ele no fundo da nossa placa toda. Por quê? Porque eu já vou ter um recorte aqui em cima que tem escrita. Então, eu não quero que fique muita coisa. Então, eu vou pegar, vou encaixar ele aqui e eu vou escrever algumas palavras só. Eu não vou nem prender com fita, porque eu vou poder escolher a palavra que eu quero. O legal é que tem grãos aqui também, então também dá pra aproveitar, tá? Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. Vou encaixar esse gourmet que tá aqui do lado. O único problema dele é que como tem bastante escrita junta, eu tenho que tomar cuidado pra não pegar o que eu não quero, né? Mas eu vou isolando e a gente vai indo por partes. Então, eu vou escrever esse gourmet primeiro. Vou isolar quem tá perto aqui. O Pim tá fazendo bagunça aí no... Só porque eu falei? Tá bom a gente comentando aqui. Mas a Lília falou, ó... Tu vai amar as rádios aqui, teacher, né? Ela explica maravilhosamente. Obrigada. Ah, tá bem. A menina aqui tá ficando muito bonita. Pera aí, mozão. Rapidinho, daí você continua. Eu vou preencher as palavras com o Onix, tá? Pode continuar agora, mozão. Não, é isso aí, ó. Ah, e a Cristiane falou, ó... Como é o seu dia, muita alegria, muita luz em sua vida, parabéns. Obrigada. Vamos comemorar, né, mozão? É a... Amanhã, né? Amanhã, dois anos. Aí a Cristiane falou, gente, abre o like. Todo like ajuda muito, né? Muito, muito, muito. Like? Eu contei a história, né? De como bombou, né? O like e a... Mozão, chama a Mel, por favor, aí. Melzinha. Ela tá pedindo carinho aqui do lado. Vai lá com seu pai, Mel. Mel? Melzita. Acho que... Sei lá se vai chover. Ela tá grudada aqui do lado. Deixa eu ver. Vou pegar aqui o café com leite, que tá aqui no cantinho, e vou colocar aqui em cima. Esse stencil, ele é bem legal, porque eu posso usar as palavras separado, que nem eu tô fazendo aqui, ou posso usar o stencil inteiro como fundo mesmo. Dá pra aproveitar bastante. Deixa eu colocar um pedacinho de... Mel. Mel. Melzinha. A Mel tá embaixo da mesa. Mel. Ah, já sei. O quê? Tá chovendo? Não, não. Se a gente tiver o B. O B? Quem quer biscoito? Biscoito. Vou pegar esse americano que tá aqui e vou encaixar ele aqui do lado. Então, a gente vai usando pra tapar buracos aqui na nossa placa. Só tem que ter o cuidado de isolando mesmo. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda. Os doguinhos estão quietinhos hoje, porque tá uma ameaça de chove, não chove. Já chegou até fazer barulho de trovão, mas não choveu. Então, eles estão bem quietinhos, tirando a tapioca, né? Porque a tapioca não fica quieta pra nada. Até pro trovão, ela lá. Você tá com frio? Não, eu fechei por causa dos pernilogos. Ah, tá tudo bem. Tá doido. Se não, já viu, né? E vou encaixar esse latte aqui embaixo. Acabou o medo do trovão agora com o B, né? Acabou o medo do trovão agora que você deu o B, né? Na hora. Então, vou colocar o latte aqui. Daí, eu acho que já tá bom de escrita. Ah, já tá bom. Vou deixar ele de lado aqui. Dá uma secada. Vou pegar o meu chanfrado e o onyx. Então, eu vou continuar com o onyx. Vou pegar o meu chanfrado vinho, o 18 mesmo. Meu grandão. O que que eu vou fazer? Eu gosto, acho que dá um efeito bonito de escurecer os cantos da peça, tá? Fica a gosto de vocês. Mas eu acho que dá um detalhe bem bonito. Tapioca! Então, eu venho escurecendo os cantos da peça. Quem tiver dificuldade de fazer com o pincel chanfrado, pode fazer uma patina seca nos cantos que também dá certo. E vou fazer a mesma coisa aqui nos cantos de cima. Então, ó, tem a fita crepe aqui, então não tem problema. Pode entrar com o pincel por cima dela. Então, eu vou pegar a fita, então... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então, ó, vou colocar aqui de pertinho pra vocês verem. Tá? Tudo tom sobre tom. Obrigada, Nádia. Obrigada mesmo, que bom. Fico bem feliz, viu? Ó, vou pegar agora o meu pincel de cabo amarelo tamanho 14, vou pegar o branco e agora eu vou começar a iluminar aqui a nossa cafeteira. Vou fazer luz seca. Vou até tirar aqui do lado, depois eu vou trocar o nosso papel mesmo. Vou tirar aqui o excesso do branco e eu vou vir nos pontos centrais da nossa cafeteira aqui pra vir iluminando, tá? Também começa bem aos poucos, tá? Exatamente por causa disso. Mel. A mel veio aqui de baixo. Hoje ela tirou o dia pra ficar aqui embaixo da mesa. Mel, não derrube a câmera, por favor. Ele não vai clarear muito, porque a gente já tá trabalhando aqui com o fundo mais claro, tá? Mas é importante colocar, porque ele tem o... Ele faz o trabalho dele, que é dar a luz aqui nos pontos centrais. Aqui, que é mais estreito, eu vou fazer a luz seca com o pincel de perfil. Ou, se vocês quiserem, pode pegar um tamanho de pincel menor. Depois eu volto aqui reforçando, se for o caso. Tá tudo tranquilo por aí? Tá tudo tranquilo por aí? Tá. Eu não consigo. Eu gosto de falar bastante, né? Aí, às vezes, eu tô vendo a conversa aqui. Ó. A Givanil da Faria falou, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Aí, a Silvia fez um comentário engraçado aqui, ó. Que? Três pincelos chanfrados, ainda sem uso, mas sem extensio na embalagem. Tem chave agora, vai. Vai sim, lógico que vai. É que tá com a foneu como o gibis. Ah. Eu tenho mais de, sei lá, cores de demais, né? Acho que com uns milhos em gibis. Oi, eu não posso falar nada, né? Eu faço três vídeos por semana pro canal. Então, se tem uma coisa que não tem perigo, é de ter material pra não usar. O único extensio que eu tava enrolando pra usar, que foi daquela caixa que saiu a aula quinta-feira. No fim, eu demorei mais pra pegar ele do que pra... Eu gosto de aproveitar bastante o material. Mas você com seus gibis tem chamas, ó. Acho que você consegue ficar o mês inteiro lendo ali e ainda sobra de gibis pra ler. Fácil. Não tem isso. Não tem isso, né? E vou pegar aqui e vou fazer no preto também, tá? É, não chove. Tá com o ar ligado. Tá secando rápido. Isso tudo influencia, né? Influencia. Diz que tá calor no sul, né? Aqui não tá tão quente quanto lá, mas tá bem... Choveu, 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 continua quente. Pelo menos pararam de fazer racionamento de água. Uma coisa boa. Acho que tá tranquilo de luz seca. Vou colocar aqui de pertinho pra vocês verem os detalhes. Tá? Vou tirar aqui a fita crepe e eu vou inverter pra gente trabalhar a parte de cima. Deixa eu inverter a fita. Ó, a gente ali me falou assim, tá pequeno, está show. Obrigada. Combina com o nosso cantinho do café, né, mozão? Pena que não tem mais lugar. Já tá tomado lá a bancada. Agora, o que que eu vou fazer? O fundo tá pintado com o café com leite. Eu vou sombrear todo o contorno aqui da nossa placa com o marrom. Vou colocar aqui no cantinho. Quem que tá comendo? Quindim. Mel? 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 Você quer sair, Mel? Mozão, chama a Mel que ela vai acabar derrubando a câmera aqui. Mel? Vai lá, vai lá, meu papai, meu. Nossa. O que que o barulho de pacote não faz? Barulho de pacotinho. Ó, a Luceli tá vendo boa noite. Boa noite. A Ana Valí falando oi. Olá, Ana Valí. A Ana Valí falando da cafeteira. Que bom, obrigada. A Ana Valí colocadorou. Ih, quer ver? Ai, tem um comentário. Deixa eu procurar aqui. Procure. Não, Mel, não vem embaixo da mesa, não. Adriana Osório, buenas noites. Buenas noites, Adriana. Seja bem-vinda. Não, Mel. Quem que tá entrando? Não, Mel. Ela vai derrubar. Olha, olha. O barulho de pacotinho. Ela sai correndo. Cadê a Mel? Eles estão tudo loucos, não tem. Ela sai correndo. Tchau, né? E aí, né? Boa noite, Simone. Seja bem-vinda. Vou pegar aqui um pouco. Tô gelando aqui. Tá bom. Rosão, põe a mel lá no quarto. Ela não vai fazer nada. Senão ela vai ficar entrando aqui debaixo da mesa e vai acabar caindo a câmera. Ela tá com mel? Eu acho que sim. Só mel. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá assombreado aqui. O que eu vou fazer? Vou continuar com o marrom. Deixa eu colocar aqui do lado pra mostrar. Você não põe a mel no quarto? Ela não foi? Ah, então. Vem cá, mel. Eu vou... Tá. Fica pro seu pai, mel. Vou pegar aqui. Vou fazer um fundo esponjado com a esponja marinha. Eu deixei. Eu deixei ela umedecida já lá na água. Vou pegar mel. Não, não vem embaixo da mesa não, mel. Mozão, chama mel. Nossa. Você vai amassar esse pacote até lá terminar, mozão. Eu vou bater aqui a minha esponja no marrom. E eu vou andando com ela pra espalhar na esponja inteira, tá? Aí eu vou vir aqui com a mão bem leve e eu vou batendo. Se ficar muito forte, é só pegar o lado que não tem tinta, ó, e bater pra ir clareando. Isso funciona enquanto a tinta ainda tá molhada. A hora que ela secar já não dá pra clarear mais, tá? Então eu vou por partes aqui, porque como tá quente, ela vai secar mais rápido. Aí vocês escolhem se vocês querem um esponjado mais marcado ou se vocês querem um esponjado mais delicado. Não sei. Acho que não. É semente? Agora eu vou secar, mas vou secar de longe pra não ficar andando aqui a nossa água na peça. É assim. Tá sequinho, ó, fica com um efeito bem bonito, fica bem delicado, né? Fica com uma carinha meio de, não fica de couro, mas fica com um efeito aveludado, assim, vamos dizer assim. O que que eu vou fazer? Vou pegar o preto e eu também vou escurecer os cantos aqui da parte de cima da nossa tag. Mais um pouco aqui. Então, vou vir aqui no cantinho fazendo a mesma coisa. Acho que eu vou escurecer aqui em cima. Olha, Ana Maria, essa tag está estilosa, muito linda. Que bom que gostou, Ana, obrigada. Você vai falar uma facilidade com esse pincel, gente. Ah, essa é aquela famosa, né? Eu pinto todo dia. Então, é assim, ou vai por bem ou vai por mal. Ah, obrigada. Tava demorando. Vou tirar a crepe aqui. Oi Josi, seja bem-vinda Bom, aí o que que eu fiz aqui? O nosso recorte Eu peguei, eu optei por pintar todo o fundo dele com o areia, tá? Aí eu não pretendia sombrear Acho que eu não vou sombrear não, ele tá bonito assim Aí eu tenho a opção ou de colar ele assim aqui embaixo Ou eu posso subir ele um pouco Pra deixar um espacinho aqui E o grãozinho de café, ele cobre bem o furo Então na hora de bater um prego que vai ficar aqui no furinho da tag O furinho é escondido, o prego é escondido com o grão de café, tá? Vou pegar aqui, eu já vou colar Lembrando que todo o material tem lá na loja virtual, tá? Tem a descrição aqui do vídeo, as cores, o material, tudo certinho Então tá bem fácil de achar Vou passar um pouco de cola aqui, já deixo colado pra gente poder virar A tag, a nossa placa, a nossa tag, inclusive tá na promoção junto com os pinos Agora é a Luna que tá comendo Vou colar ele aqui mais pra cima Que eu quero disfarçar aquele furinho na hora de bater o prego, tá? Mas daí fica a gosto de vocês Deixa eu ver só se eu não colei ele todo Mexendo ele de ponta cabeça Fica bem bonito, né? Ficou É o que eu falei, combina com qualquer cantinho do café Porque ele é todo em cores neutras Quem quiser dá pra sombrear o recorte, tá? Mas eu optei por deixar ele liso Porque a gente já trabalhou bem aqui o fundo Acho que não tem necessidade de sombrear ele também E é isso Eu colei porque eu tenho o costume de passar verniz spray nas peças Então eu colo antes e eu envernizo a peça inteira, tá? Se vocês envernizarem com rolinho ou com pincel Daí tem que envernizar separado pra daí colar, tá? Deixa eu virar aqui a câmera Daí eu consigo mostrar de longe Acho que não vai cair o recorte Uma placa comprida Ficou bem bonito, né? Muito Gostei Daí aqui a lateral eu retoco preto Eu pinto atrás de preto E passo verniz em toda a peça E nossa peça tá pronta Se vocês quiserem Vocês podem até colocar dois ganchinhos aqui embaixo Pra pendurar duas xícaras Fica legal também Se não, fica como enfeite de parede, né? Pendurar no cantinho do café Se não quiserem pendurar Eu tenho isso com uma placa lá na nossa cozinha Eu só apoiei a placa no aparador Onde fica a cafeteira Fica bonito também, tá? Dá pra fazer uma composição Encostado na parede Em cima do balcão Fica bem bonito Combina com qualquer canto Se quiserem colocar cor Vocês podem trocar a cor aqui da placa de cima Por exemplo Ah, eu não quero esse Esse marrom, né? Esse café com leite Eu quero da cor da minha cafeteira Vocês podem pegar Sei lá, a cafeteira é vermelha Que nem aqui em casa Vocês podem fazer o fundo de vermelho Sombriar com um vinho Esponjar com o tom de vinho E colocar o recorte em cima Também não tem problema nenhum Fica bem legal Como eu disse Como a gente fez ela em tons neutros Qualquer cor que vocês quiserem Colocar aqui em cima Também dá certo, tá? Então, é isso Amanhã eu posto no Instagram A foto da peça mais de perto Os detalhes, tá? Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por terem ficado Aqui na live com a gente Obrigada por quem chegou Pela primeira vez hoje Espero que vocês tenham gostado Quinta-feira tem aula gravada Aqui no canal Mas, se Deus quiser Quem sabe segunda-feira Tem outra live, né, mozão? Sim Né? Obrigada a todo mundo Bom descanso pra vocês Bom restinho de segunda-feira E até a próxima Um beijo grande Tchau, tchau